Salve aí rapaziada, tamo aqui ó, no Rodograu, mano, vocês conhecem essas quebradas demais né, São Paulo, véi, pra quem não sabe eu sou de Brasília, vim aqui ó, 1000km da minha cidade, pra conhecer os mano, conhecer a quebrada dos caras mano, todos os caras do grau, e ó, tive a oportunidade de dar um rolê nessa 1200 véi, olha o tamanho do motor dela, olha aí, gigante véi, da vez que os caras de São Paulo foram lá na minha quebrada, não deu pra mim andar, porque foi preso e pá, aconteceu outros bagulhos que vocês já sabem no canal, entendeu? Rolou só fotos, as fotos eu postei no meu Instagram, pra quem não segue, tá aqui no primeiro link na descrição, segue lá também, do canal rapaziada, se inscreva e ativa o sino pra não perder nada, e aqui mano, essa 1200 é toda no cromo, ali é a minha hornet, vocês já conhecem, e aqui 1200 toda no cromo, e vamos dar uns grau nela aí né, você vê os balançados que dá família? Olha aí Aqui tem que ficar ligeiro, que é um andando pra um lado, um andando pro outro E aqui tá todos os mano, véi, todos não, falta uma pá de mano aí, mas olha aí ó, só grauzudo Ui, 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 ui Ui, 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 ui vixi você escutou um barulho aí família escutou presta atenção mano presta atenção no barulho e presta atenção no barulho que eu vou raspar o kit aqui ó da 1200 mano essa moto aqui velho é uns oitenta mil reais mano ela balança muito porque eu não peso nada e o motor dela velho ela trabalha assim ó o motor e os mano pelo que 50 kg e essa moto aqui é sem palavras sem palavras essa moto e será que os caras ali reclamou ali de tá empinando e ae Said que que rolou o ó o Valeu irmão e ela pensei que já tinha cedado Vamos fazer vídeo, moleque Mano, que motozinha, né velho, o painelzão dela Vou ver se eu consigo filmar o painelzão dela e pra vocês, mano Porque aqui tampa muita visão, né Por isso que no grau eu uso muito a câmera em cima Amuniz Olha aí Painelzão, chave, né Mano, e esse escape desmiolado, velho Você é louco Essa moto aqui, família É a... Top De terceira eu não consegui Maldonado com certeza consegue Olha o alemão já metendo o louco na água do cara, velho Isso é um sem vergonha mesmo, viu Vou raspar o kit, vou raspar, você vai ver Já raspei Agora vou raspar de novo Aliviada Mamãinha Minha rolet aí Mano, em Brasília, vou falar pro seu Os caras não me deixam raspar um ano e duzentos não Ideia Vou mandar um de lado aí, mano Olha aí, ó De lado Duas pernas pra um lado aí Véi, vou passar aí O meu telefone pro alemão Pra ele fazer umas fotos pra me postar no Instagram, velho Porque vim aqui, não tiver foto É louco Eu fico até, mano, na depressão Ô alemão Vem cá, mano Tirou umas fotos com o meu telefone também Mano, a gente manda, caralho Que que é isso aí? É a bateria da chave que tá acabando Aí ela encarrega Não, aí tem que comprar balança da bateria Mas a gente se derrubou Eu te mando, caralho É bizarro os vídeos, mano Tivemos uma foto do louco É louco essa moto, mano Faz vídeo ou foto? Faz vídeo, né? Você faz foto, né, mano? É É, tem grau, tá murcho Aí tá da hora, mano Aí tá da hora Nossa senhora, hein É só fotógrafo mesmo Pra quem quiser acompanhar as fotos Vai tá no meu Instagram Hugo.milgrau Primeiro link na descrição Mano, essa moto vai dar umas balançadas pro lado, véi Não sei se é o que eu ainda não tô acostumado Vai dar uma balançada pros lados Chega quando passa uma agulha Vem, vem, vem Vem, vem Escutou o barulho do kit, família? Escutou? Queria raspar de lado, velho De lado, mas Não tá dando Não sei se é por causa do asfalto A moto tá jogando muito pra lá E as pernas já pro outro lado Então tá, mano, tá complicando tudo Mas vamos ver aqui Se desse lado aqui vai O desse lado e a moto tá jogando pra lá, né? Esperar essa moto passar aí Espera essa moto passar ali Olha, mão no chão De meiota Mão no chão, vai, vai Mão no chão, viado Vai Ventou, tá ventando, mano Ó, sem embreagem, família Sem embreagem, ó Vou colocar a minha mão aqui, ó Pra vocês verem, ó Sem embreagem Ó Vixe Retratou, né? Vamos ver de segunda 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 tá Sobe do mesmo jeito Sem embreagem Raspei no de lado, família Raspei no de lado, família De lado, mano De lado De lado De lado, mano Ficou zique demais Vamos ver se pega outra foto ali Vamos ver se pega outra foto Mas do outro lado não tá dando Não tá dando Vé, aqui é a terra do grau, mano Aqui se eu fazer vídeo aqui de uma hora Tem toda hora um grau diferente pra vocês Vai dar Isso aí E acelera também, viu, família E acelera Olha aí Pega uma arrancada ali Pra vocês verem Uma arrancadinha Marca aí pra vocês verem O segundo, mano Do tempo aí Do vídeo Vem quanto que ela vai dar Em quanto tempo, ó 1, 2, 3 e já 180 Não vou acelerar mais Porque, mano Os caras podem vir no grau aí Entendeu? E é isso, família O vídeo termina por aqui, mano Vamos finalizar Vamos ver se eu faço Faço umas fotos ali, ó Ó, Cezinha, viado Vou ver se eu faço umas fotos ali Sem capacete Vou ver se eu faço umas fotos ali Sem capacete, mano Agora pra me lançar no Insta Liga o ponto mil grau E, mano, se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Que tá vindo de São Paulo Manda um salve Fala tchauzinho Tchau Tchau